Quero cumprimentar a mesa de eleitora, nobres vereadores, munícipes presentes e toda a imprensa que nos acompanha, nos prestigia e nos honra com a sua presença e seu apoio. Muito feliz na noite de hoje por poder estar aqui falando sobre uma data muito especial. É a passagem do Dia dos Professores. Me sinto honrado em poder fazer parte dessa classe de professor, uma vez que considero que é uma das classes responsáveis por manter a integridade, a moral, a ética e a condição de igualdade para uma sociedade como um todo. Para todos aqueles que precisam, dependem e procuram, sempre são e serão muito bem recebidos por nossa classe de educadores. A educação no Brasil, como em tantos outros países, não tem o devido valor, o devido respeito que deveria ter diante da sociedade e, principalmente, pelo trabalho que realiza. Lembro eu, desde criança, meus pais sempre dizendo para a gente na formação que deveríamos respeitar os professores como se fossem a eles os nossos pais. lembro da minha primeira professora, professora Leucádia, que deu aula para mim e me alfabetizou. Eu fui aluno de sala multisseriada, onde a única professora trabalhava com quase 50 alunos. em uma sala de aula, em vez de ela ser longitudinal, era transversal, como se fosse essa sala aqui, em vez do quadro ser aqui, seria em uma das paredes laterais, que era para caber os quatro quadros da primeira série, da segunda, da terceira e da quarta série, com uma única professora. me refiro a elas com muito amor e carinho e aqui quero homenagear a todos os nossos professores de União da Vitória. Por quê? Eu lembro que, quando eu falava que eu tinha a ideia, o sonho de ser um professor, de ser antes de uma ideia, que eu colocava, às vezes, ao ouvir de lá onde nós morávamos, no quilômetro 8, diviso quilômetro 13, em Porto União, ouvíamos o som da banda do batalhão, dos ensaios, ouvíamos o estampido do stand de tiro, e eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser sargento do Exército. E confesso a vocês, eu era motivo de chacota no meio dos meus colegas, que diziam, vai sim, com certeza, vai para a Casa Carpi continuar trabalhando na roça, não desmerecendo a classe de trabalhador rural, mas era meu sonho. E eu lembro da professora Elfrida dos Santos me dizendo, Jair, se é teu sonho, tua vontade, coloca como meta e você vai ser, um dia, um sargento do Exército. E, assim, fui perseguindo essa meta, primeiro, motivado pelos meus pais, mas, principalmente, jamais esqueci a fala dessa professora, que me citava que eu teria condições de alcançar o espaço que quisesse, se eu confiasse em mim e me esforçasse com toda a minha boa vontade para chegar a algum local. E essa mesma confiança e convicção eu sempre repassei, quando tive a oportunidade de estar em sala de aula, ou na direção do Colégio São Cristóvão, ou na chefia do Núcleo Nacional de Educação, como professor. Porque, realmente, a nós, num país injusto, um país de desigualdades, um país de hipocrisia, um país onde a esperança das pessoas, às vezes, morre muito antes que a própria vida assim termine. Mas a educação é a fonte, pois o professor é aquele que recebe em suas mãos a matéria-prima mais valiosa, que é os filhos da sociedade. seja ele, lá nas séries iniciais, num centro de educação infantil, seja ele, nas séries até o quinto ano, ou nas séries seguintes. Sempre eles têm papel, porque cada um de nós, quando nasce, nasce com uma chama, uma luz da possibilidade de nos desenvolvermos. Mas esta luz, esta chama, ela precisa ser mantida. E, na maioria dos casos na sociedade, são os professores que o fazem, estimulando no dia a dia, na simplicidade e na responsabilidade de uma sala de aula. O único local onde os menos favorecidos têm condições de buscar e galgar espaços iguais na sociedade, é em uma sala de aula. Esta matéria-prima bruta que recebe, desde a infância até a sua juventude e até a sua adolescência e fase adulto, sempre essa matéria-prima é lapidada pela ação dos professores e da família. Mas, principalmente, quando, às vezes, eles perdem toda a esperança, é na escola que ainda resta a possibilidade do desenvolvimento e na formação. Hoje, principalmente, diante dos desafios de uma sociedade em que a tecnologia vem a velocidade muito rápida. O que transcorria antes, em dez anos, ocorre agora, em poucos dias, no sistema tecnológico, nas redes sociais, nas formas de se passar informação, de se distorcer informações e notícias. E a escola ainda é a base, o pilar, tão quanto a família. Olha, costumo dizer que uma sociedade precisa se manter em três pontos, um ser humano, principalmente. Um deles, cuidando do seu corpo, através da sua alimentação. O outro, cuidando da sua mente, através da sua formação. E o terceiro, é a parte espiritual, cuidando da sua alma, através da religiosidade, independente da religião, que participe, ou que seja integrado. Quem se apoiar nesses três pilares, com certeza será uma pessoa de sucesso. Terá clareza nos passos e a sequência na sua vida. Há poucos dias atrás, tive a oportunidade de assistir um filme chamado O Segredo, que está no YouTube. É um filme que vale a pena e recomendo. É uma hora e meia, apenas. Mas precisa ter tempo e atenção, para vermos o poder e a capacidade que temos. Para nós, que já temos um pouco mais de idade, sem dúvida nenhuma, ao assistir esse filme, O Segredo, verás por que muita coisa deu certo na tua vida e outras deu errado. Com toda certeza, você entenderá toda a sua vida e todos os passos que você deu, teve ou terá ainda pela frente, pela grandiosidade desse conhecimento que existe nessa matéria. E é isto que cada professor tem no dia a dia. Tem a obrigação, e o faz muito bem, de ser luz, ser seta, orientação, nas escolas para com os seus alunos. E nós temos visto, e aqui quero parabenizar, nessa homenagem, na noite de hoje, aos nossos professores, que vem se desencadeando, ano a ano, na Câmara de Vereadores, aqui. Onde temos a professora Tânia, que representa as professoras com a maior experiência e maior tempo, já, em sala de aula. E aqui prestam nossa homenagem a todas. A professora Sibeli, e a professora Celina, que aqui representam as mais novas, as mais jovens, com toda a força e vigor, preparando-se no dia a dia para desempenhar o seu trabalho. Portanto, no nome dessas três professoras, o Poder Legislativo de União da Vitória homenageia todos os nossos educadores de União da Vitória, sendo eles municipais, estaduais, ou a nível federal. União da Vitória é referência, porque aqui nós temos até o pré-maternal, dentro dos maiores sistemas, onde nós temos os centros universitários, através aqui da Uniguaçu, da UniUV, da Unespar, da UNC, e também do Instituto Federal do Paraná, que também agora trabalha em nível superior. Portanto, nós, dentro dos 399 municípios do Estado do Paraná, podemos dizer que, quanto à educação, estamos muito bem. Isto é, o trabalho de quem atua no dia a dia, na área política, mas, sincronizado e sintonizado, e com o apoio da educação municipal, estadual e federal. Portanto, minha homenagem, em nome da Câmara de Vereadores, a todos os nossos educadores, pois me sinto parte como professor e peço sempre que a imprensa, a todos que se refiram a mim, me citem como professor. Assim, o pedi que fosse quando fui vice-prefeito e também como vereador, sempre ser citado como professor. Que professor, eu sou. Vereador, eu estou. Mas professor, serei eternamente. e me sinto tão feliz, tão grato ao andar pela cidade ou aonde se viaja ou se está, ser reconhecido, ser chamado professor Jair. E eu tenho certeza que todos os professores da Vitória têm a mesma sintonia. Semana que passou, tivemos, que eu mencionei e que recebemos aqui na Vitória, a secretária de Estado de Educação, a professora Ana Séris. E eu achei tão interessante e tão respeitoso por parte do nosso prefeito, Santinho, em ele recordar e citar o nome de todas as professoras do ensino fundamental dele. E eu acho que cada um de nós que está aqui na noite de hoje ou possa estar nos assistindo ou nos ouvindo lembra com muito carinho de seus mestres, dos seus professores, dos seus educadores, as marcas que deixaram e também os momentos em que fizeram a diferença na vida ou que precisou de uma correção para que a nossa vida não tivesse um rumo errado. Portanto, parabéns a todos os professores. Também aproveito esse momento, esse espaço, por um momento muito importante e uma razão bastante importante. Até conversava com o seu Gabardo, meu xará, Jair Gabardo, aqui que está presente, que representa a Comunidade do Rua Vermelho e outros membros aqui, sobre o nosso sistema do presídio, que hoje existe o projeto de Nova Vitória, onde foi levantado alguns pontos, que está na mão do Secretário do Meio Ambiente fazer avaliação sobre os pontos apresentados pela associação, que é o problema de lá existir um lixão, e também da sua localização numa área onde há grandes reservas de mata ao redor, mata nativa, que será feita essa análise. Mas, vejam que a natureza, que o dia a dia de uma sociedade e o ser provedor maior, que é nosso Deus, às vezes dá o tempo para que as coisas aconteçam. Não é em vão ou inválido. Quem tem a sua luz e a segue, busca e trabalha, faz a diferença. Tanto é que, nesta semana, recebi um telefonema do prefeito Valdemar Capelete. Ele disse, Jair, te conheço há muitos anos, há mais de 20 anos, e eu sei da dificuldade que a Câmara de Vereadores que o município da Nova Vitória está enfrentando, mas eu quero dizer para vocês, coloca lá e fala na Câmara de Vereadores para o município da Nova Vitória. Paula Freitas tem uma área que pode ser cedida e há interesse do Poder Público Municipal para que seja feita a construção. é o terreno da Aeronáutica. É uma área superior a cinco alqueres, mas disponível, uma área tranquila, porque a área do presídio foi solicitada que seja apenas dois alqueres. Então, não iria retirar o funcionamento ou as instalações, mas teria espaço suficiente para lá ser construído. e esta negociação não é difícil, porque a verba é federal, o interesse e a obrigação dos presídios é do governo federal e a manutenção e o pessoal é do governo estadual e que o prefeito Valdemar já está disponibilizando e fazendo os contatos para verificar a forma de fazer esse repasse. Eu conheço aquela área lá há mais de 40 anos, abandonada, devoluta, que toda ela não há necessidade. Ela pode ser, sim, melhor utilizada e pode vir atender, sim, a construção do presídio ali no município de Paula Freitas, onde o prefeito Valdemar Capelete dispôs a ser um aliado e tenho certeza que os demais prefeitos, porque na reunião do nosso par, o prefeito Valdemar também expressou, como hoje também em entrevista para uma emissora de comunicação, disse também que estará fazendo tudo para que isso aconteça. Portanto, quem sabe tenhamos aí uma solução regional e, respeitando de forma democrática, seja mais rápida ser feita a construção lá do que aguardar todos os pareceres técnicos necessários para que essa área do Rio Vermelho seja disponibilizada e, quem sabe, não venha a ser liberada. Então, acho eu que deveríamos concentrar e potencializar esforços junto com a ANSULPAR, todos os municípios concordando, e esse acordo já existe, junto com o prefeito Santim, junto com essa Casa de Leis, junto a Casa Civil, junto ao governo do Estado do Paraná, para viabilizarmos, porque isso é apenas por um decreto, é rápido, é uma canetada e está liberado o terreno, bem mais rápido do que ter o parecer, porque terá que ter todo um estudo sobre o impacto ambiental sobre o antigo lixão ali na área industrial, que foi, inclusive, essa área inviabilizada para instalar empresas em parte dela. Então, automaticamente, também não poderíamos ter aí, deve ser considerado o estudo do impacto, se é viável ou não. Portanto, aqui, nosso agradecimento ao prefeito Waldemar Capeletti por ter entrado em contato conosco e ter feito essa propositura ao município de Nova Vitória, a ANSUPAR e a essa Casa de Leis que passa por um momento de decisão, de estudo e análise. Então, temos que nos unir ao CONSEG, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Comando da Polícia, ao Delegado, a todos os sistemas, a Casa Civil, a Assembleia Legislativa, o Governo do Paraná e também cada um tem o seu deputado federal para que agilizem e, se houver interesse político em um ano político, esses deputados ou farão, está na mão deles, dos nossos deputados, agilizar a nível a esfera federal. Fica à disposição. Cada um de vocês trabalhou para algum deputado federal. É a hora, amigos vereadores, nobres, pares, de nós agilizarmos e cobrar do deputado que votou. eu já fiz um contato com o deputado Rossoni, com a equipe dele, para que agilize junto ao Governo Federal, para que agilize junto à Aeronáutica, porque hoje um sistema político envolvido no sistema federal é rápido, é mais rápido que um parecer ambiental sobre uma área que precisa de um estudo completo, que demora um estudo, porque tem que contratar uma equipe para fazer a análise. Então, a solução está na mão, uma vez que a urgência por parte do que o consegue pede, que o Poder Judiciário pede, que o Poder Comissário Público pede, em todas as cidades pedem, está aí a solução. Vamos trabalhar em cima da ideia de implantarmos lá nessa área da Aeronáutica. Estou à disposição 24 horas para tudo que for necessário para que isso aconteça o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.